Ademir, como você está analisando hoje o momento pandêmico global e as transformações no Brasil na questão social? Bom dia, Reinaldo. Nós estamos aqui de novo. Eu vejo assim de uma maneira que eu tenho até escrito sobre isso. As coisas vão mudar realmente. Nós vamos mudar em algumas coisas. Sinceramente, se o ser humano vai tornar-se melhor, aí nós precisamos ver. Mas algumas atitudes serão mudadas, não há dúvida alguma. Por exemplo, a nossa questão de higiene, a questão de nos cuidarmos mais, com a questão de lavar as mãos. Isso é fatal, porque as pessoas não conseguirão mais a questão do vírus. O vírus não vai embora porque alguém decretou que ele vai embora, ele vai estar aí. Então nós vamos continuar fazendo isso. Nos comportamentos, eu creio que muitas pessoas vão se conscientizar e vão começar a olhar um pouco mais pelo lado da amizade, pelo lado do próximo. Por quê? Porque nós sentimos muito... Ficar cinco meses sem ver pessoas, sem poder nos reunirmos, até com a família. Os avós não veem os netos, as vezes não veem os filhos. Então o mundo vai mudar. Mas eu, particularmente, não acho que há um novo normal. Não acho, não acho. É simplesmente uma conscientização daquilo que nós não fazíamos. Então isso é uma das coisas que eu penso. Esse não fazer estava adormecido? Adormecido. A pessoa não se importa. Não se importa de ligar para um amigo, de conversar com ele, tomar um café. Coisa que eu sempre defendi, né? Você sabe, eu escrevo, às vezes, sobre isso. Eu preciso olhar nos olhos dos meus amigos e ir lá abraçá-lo. Não é simplesmente ficar aqui nas redes sociais e ok. Aí é tranquilo. Nas redes sociais eu tenho 500 pessoas que eu mando na hora. Mas ver as pessoas eu não consigo ver. Então eu preciso o quê? Ir lá, bater papo, sentir, não é verdade? Então eu acho que o mundo vai mudar em alguns aspectos. Mas não estou esperando eu, particularmente. Não estou sendo pessimista, não. Não estou sendo pessimista. Estou sendo realista. Não haverá muita mudança no ser humano. O ser humano tem na sua essência o fato de acomodar-se. Correto? Nós já está conversando sobre isso uma vez. Acomodar-se. Então ele vai acomodar-se também depois da pandemia. E é como se talvez 30, 40 dias depois está tudo bem. Isso é perigoso. Agora, as pessoas que vão se conscientizar, e eu acho que são bastantes, podem fazer a diferença. Não é verdade? Agora, o senhor acredita que há uma diferença grande hoje comparado com outros países, Estados Unidos e Europa, na questão de enxergar o próximo? Ah, não tenho dúvida, Reinaldo. Eu acho assim, né? Nós vamos passar por isso aí. Eu até li no jornal esses dias, né, até comentei com você, a respeito da cultura da doação, né? Nós, veja bem, eu acho que o brasileiro, ele doa, assim, ele é solidário. Ele faz a sua parte quando precisa. Mas não aquele passo a mais que você tem que dar. Por exemplo, nessa pandemia que nós estamos fazendo, vivendo, imagina-se essas pessoas que viviam na informalidade, trabalham na informalidade, que não puderam ganhar o pão do dia mesmo, porque ganham o dia para comer amanhã. Então, o que acontece? Existem centenas, milhares de pessoas aí que passam dificuldade. Então, a gente tem alertado, muitas pessoas que a gente tem alertado, que nós temos que dar um pouco mais. Porque a minha geladeira sempre ficou cheia. A sua talvez também, creio que sim. E muitos amigos meus também. Então, agora é que nós temos que dar o quê? Um passo a mais. Eu sempre digo que solidariedade não tem nada a ver com o tamanho do bolso. Solidariedade tem a ver com o tamanho do coração. O mundo, o que vai acontecer, eu creio assim, no mundo? Vai existir uma união maior a respeito disso, a respeito da caridade em si, da solidariedade, né? Até nós estamos falando, eu posso falar agora. Existe uma organização nos Estados Unidos, no Reino Unido, chama Fundação Caritas. Ela escreve e dá subsídios para o mundo a respeito da solidariedade no mundo todo. E ela está em 146 países. Anualmente, ou cada dois anos, agora não tenho certeza disso, ela faz um levantamento, faz perguntas nesses países, nesses 146 países. Ela faz três perguntas básicas. Ela pergunta para a pessoa, né, se ela deu algum recurso particularmente para o seu próximo. Não importa quem é o próximo, se é conhecido ou não alguém, mas se ela deu, se ela ofertou. A segunda pergunta que ela faz é se as pessoas dão recursos, colaboram com entidades beneficentes específicas. E a terceira, se você presta algum serviço voluntário para uma quantidade. Não com recurso material, mas com o seu talento. Então, isso, o que aconteceu? Aconteceu em 2017, a pesquisa foi feita agora em 2018. Em 2017, o Brasil estava entre as 146 na posição 75, no meio do caminho. Agora, com a pesquisa de 2019, que eles fizeram em 2018, o Brasil caiu para 122. Então, foi uma queda tremenda. Quais os motivos? Não sei, a gente não pode... Não existe um estudo nosso específico para isso. Mas deve ser recessão, perda de emprego, não sei. Mas o que está faltando? O povo ser mais solidário. Porque nos Estados Unidos é o país mais solidário do mundo. São bilhões e bilhões dados para entidades de beneficência pelos magnatas lá. É só você buscar, você vê quanto que eles doam. É uma cultura de doação, não é verdade? Então, eles são... Nós vimos aí também agora uma reportagem recente de grandes banqueiros do Brasil, grandes empresários, se declarando para estimular que eles também doam para mudar esse conceito. A tendência é essa agora, de fato. É verdade. Inclusive, eu escrevi um texto que você vai publicar, você vai publicar na quinta-feira. Eu li essa reportagem e escrevi um texto sobre ela. O meu texto chama Cultura da Doação. Esses empresários brasileiros, que são de vários banqueiros e algumas empresas poderosas, eles se reuniram para ver o que eles podiam fazer mais. Isso é nobre, não é? A gente pensa que não, mas tem pessoas se preocupando mesmo com a nação. E eles, entre a conversa deles, houve alguns enfoques, né? E tinha um dos empresários lá, está no jornal isso, eu só não citei o nome no texto que você vai publicar, porque não tem sentido, né? Mas está lá. Ele estava em dúvida, porque ele ficou, por que eu vou ficar, falar o que eu estou fazendo da publicidade? Isso parece que pega mal. Mas, uma pessoa conhecida dele falou, mas você está enganado. Porque, sabe, para mudar uma cultura, você precisa mostrar o que você faz, senão você não mostra. Se ficar anonimado, não muda a cultura, ninguém sabe o que você está fazendo. Ele falou, puxa vida, né? É isso mesmo. Aí, um filho desse mesmo empresário falou para ele, pai, você tem que doar em vida, viu? Não é em morte, não. Ele falou, puxa vida, é verdade. O que adianta doar em vida? Tem que doar em vida, que eu estou dando o meu dinheiro, né? Isso é mudança de cultura, né? Então, esses empresários no Brasil estão se preocupando com isso, e nós também. Eu tenho feito algumas coisas, eu percebi algumas coisas que eu trabalho, muitas pessoas colaborando, mas muitas pessoas ainda não se conscientizaram que elas estão com a geladeira cheia, que ela tem casa para morar, que ela não passa fome, e ela tem que doar um pouco mais, um pouco mais além, não é verdade? Então, essa é a cultura que eu acho que tem que mudar, no mundo todo vai mudar, né? Não vai ser mais o mesmo nesse aspecto. Nós temos que ser mais solidários com o próximo. Principalmente nós que temos uma vida relativamente boa, né, Reinaldo? Tem a dúvida disso. Agora tem uma campanha junto ao Gepassi, que também os seus livros chegarão às pessoas. Como essa adesão vai funcionar? É, eu fiquei sabendo do Gepassi, estou sempre em contato com eles, né? Todos os meus livros são... Ele é o Gepassi e o Bodrino de Campinas, que cuidam de crianças com câncer. Em todos os meus livros eles serão beneficiados, não tem como não fazer. Depois eu coloco outras juntas. O Gepassi, na verdade, o que vai acontecer? Eu fiquei sabendo. Este ano aqui, o dia lá do McDonald's, o McFeliz, não vai acontecer, porque não pode chamar a pessoa para fazer promeração. Então, eles vão ficar temporariamente sem esse recurso que vem agora em 12 de setembro. Então, eles estão fazendo uma campanha lá, foi doado um carro por uma processionária aqui de Sorocaba, um HB20, né? E eles estão vendendo esses bilhetes, 20 reais com cinco números. Então, eu fiz uma proposta para eles. Ah, por que vocês não fazem o seguinte? Vocês falam que se a pessoa comprar dois, vocês dão um livro meu, que é para vocês, né? Mas essa é uma maneira de ajudar, de fazer a nossa parte, né? Então, quem comprar os bilhetes para o sorteio do carro, leva dois livros? Um. Cada dois bilhetes, um, correto? Ganhando um livro. Quer dizer, o livro custa entre 20 e 25 reais na livraria. A pessoa compra dois bilhetes por 40 reais e leva um livro. Quer dizer, na verdade, está ganhando. O custo está bem embaixo, né? Eu falo isso principalmente para as pessoas que não têm o meu livro ainda, né? Muitos não têm. Mas aqueles que têm também, faz o seguinte, cobra os dois bilhetes, concorda, quem sabe ganha o carro e dá ele o único preço que não ganha. Aliás, porque o momento hoje é de reflexão, ajuda e transformação social, né? Ah, não tenha dúvida. Eu acho que sim. Aquilo que eu falei a respeito da transformação do ser humano, a gente não sabe até onde vai. Mas que as coisas vão mudar, vão. Nossa, você não imagina como a gente que está acostumado a ver amigos, né? A gente fica em desespero. E às vezes vai com culpa ainda, né? Porque você fala, será que eu não vou transmitir para alguém? É uma situação muito difícil que nós passamos, né? É um vírus que parou o mundo e trouxe reflexão para todos nós. Mas não tenha dúvida nenhuma que isso vai ter o seu lado benéfico. Infelizmente, né? Eu já perdi amigos. Recentemente eu perdi um. Eu escrevi sobre isso. E até hoje dói no meu coração de saber que eu não vou vê-lo mais, né? No começo eu perdi um outro também. Aquela próxima. Não estou próximo com o outro, mas era também. Perdi. E a gente fica triste mesmo com a perda que vai acontecer ainda. Está acontecendo, né? Todo dia eu fico aqui pedindo a Deus que abaixe mil mortes por dia. E se for Deus, meu, né? Vamos ter misericórdia do povo brasileiro e do mundo todo. Não é uma questão local só, né? Então é isso. As transformações virão, sim. Mas eu espero ainda ver e talvez escrever sobre isso o que vai acontecer para frente. Mas todo mundo tem que repensar. Todo mundo tem que fazer a sua parte. E é isso que nós esperamos. Para concluir, Ademir, que mensagem importante hoje as pessoas receberem para avaliar esse momento atual? Bem, Reinaldo, a maior mensagem agora é que nós sejamos mais solidários, né? Com nossos semelhantes, todos nós. Tanto na família, como com os amigos e com a população, o povo em geral. Que nós precisamos realmente dar valor àquilo que temos no momento. Dar valor ao amigo, aos pais, aos filhos. E eu acho que mudou muito essa cultura também com os filhos em casa, né? Agora, eu acho que isso daí é uma coisa que nós não podemos permanecer naquele egoísmo. Às vezes o egoísmo não é nem um egoísmo doloso que você faz com má intenção. Apenas por uma questão de, vamos dizer assim, de negligência mesmo. Você, ah, tá normal? Não tá normal. Gente, eu... Tem pessoas... Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu, quando eu me separei dos meus pais, porque eu fui morar em outra cidade, casei, não é? Eu não deixava de ver meus pais, eu dei lugar para o meu pai todo dia, todo dia. Entendeu? Porque eu falava, não sei quando vai ser a última vez, né? Então, é isso que eu acho que vai mudar um pouco. Espero nas pessoas que se conscientizaram. E ver mais as pessoas, sabe? E ver mais as pessoas, sabe?